Quem recebe o Bolsa Família e tem crianças de até 7 anos e gestantes na família precisa comprovar que está em dia com a vacinação das crianças e com o pré-natal no caso das grávidas. As informações são repassadas aos agentes de saúde diretamente nas casas das famílias ou em unidades básicas de saúde dos municípios. O prazo vai até o dia 28 de dezembro.